O debate foi no auditório Antonieta de Barros, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, e reuniu dezenas de moradores de conjuntos residenciais populares da Caixa Econômica Federal, construídos através do PAR, o Programa de Arrendamento Residencial, e do programa Minha Casa Minha Vida. A audiência pública foi comandada pelo presidente da Comissão de Proteção Civil, deputado Jean Kuhlmann. Além de parlamentares, estiveram presentes representantes da Caixa Econômica Federal, do Ministério Público Federal e da OAB. A situação se repete em vários municípios do Estado. Famílias compraram apartamentos do PAR ou do Programa Minha Casa Minha Vida, e pouco tempo depois começaram a notar defeitos na obra, como vazamento de gás, rachaduras na parede, queda de reboco e até mesmo falta d'água constante. A audiência pública deu início a uma série de ações com o objetivo de tentar encontrar uma solução definitiva para o problema. Os moradores trouxeram faixas e cartazes para protestar. Eles reclamam que não conseguem a reforma dos prédios. A Yara é vice-presidente do PAR Amor e Vila de Blumenau e veio representar os condôminos. Fissuras, infiltrações, canos de canalização de gás de má qualidade, retornos por refluxo por causa de tubulação que está incorreta e erros gravíssimos de execução. Às vezes o projeto é maravilhoso, mas a execução não foi feita de acordo e dentro das normas. Inclusive eles dizem que é Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Meu Sonho, mas infelizmente o nosso sonho virou, na verdade, foi um pesadelo. Grande parte das ocorrências são de Blumenau, por isso a Caixa Econômica mandou o superintendente do Vale do Itajaí para conversar com os moradores. De acordo com ele, das 10.276 famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida em Santa Catarina, 287 registraram ocorrência. O superintendente garante que o banco já está tomando providências. Abril desse ano foi criado o programa de olho na qualidade, onde a Caixa deixa muito claro o seu posicionamento de estar ao lado dos motuários, das famílias, e buscando, criou um canal de comunicação, onde todas as situações do Minha Casa Minha Vida, do próprio par, problemas de construção, outras situações, as pessoas relatam, fazem a sua denúncia, a sua reclamação, e essas situações são tratadas, é feita uma visita, verificado lá se é realmente uma questão de vício de construção, se é uma questão de manutenção, e aí sim se dá um tratamento, que passa por chamar a consultora, se for vício de construção, a consultora para fazer o reparo, ela tem o seu prazo, não resolvido, a Caixa busca recurso no fundo de amparo, no FAC, fundo de amparo residencial, e faz a recuperação, e após faz a cobrança judicial da consultora. O Ministério Público Federal já adotou medidas em Blumenau, que de acordo com o Procurador da República, podem se estender para todo o Estado. Lá em Blumenau, nós já entramos com uma ação civil pública, para que a Caixa Econômica fizesse uma pesquisa de opinião, em primeiro lugar, com as administradoras dos imóveis, pedindo também que cessasse a venda casada de imóveis e administradores, no sentido de também permitir que as pessoas administrem o imóvel delas, etc. De acordo com o deputado Jean Kuhlmann, a audiência pública foi o primeiro passo. No ano que vem, ele pretende conhecer de perto cada um dos casos. Há necessidade, sim, de você poder visitar de perto os condomínios, poder ver em loco a reclamação dos moradores, e buscar de uma forma definitiva, com todos os responsáveis, uma solução para os vários problemas que foram apresentados. Desde a área de vícios construtivos, como também problemas na área social, como também na questão de segurança pública, nós temos que, em loco, verificar exatamente cada situação para poder exigir dos órgãos responsáveis uma solução definitiva para os moradores.